Basta dar uma volta pelos supermercados que os panetones já vão te trazer para essa realidade, viu? A venda já começou e, claro, gente, tem muito sabor e aquele cheirinho de Natal. Olha só! Então é Natal! Na verdade, é só em dezembro, mas as torres de panetone já invadiram os corredores dos supermercados. Quando eu entro no mês de novembro que já tem panetone, eu já estou comprando. O tradicional mesmo é este, de frutas cristalizadas. Mas há alguns anos, o de gotas de chocolate, chamado de chocotone, tem sido o preferido de muitas pessoas. Eu gosto muito do tradicional, aquele de frutinha que lembra a infância. Já que meus filhos gostam das gotas de chocolate, eu prefiro comprar desse agora. Cristalizada não, porque lá em casa ninguém compra. É complicado, né? Não se pode fazer um regime final de ano. Não tem como. É, não tem jeito mesmo, viu Regiane? Ainda mais vendo uma gostosura dessas. Este é o panetone artesanal de leite ninho que o Vitor Fernandes fez. E essa não é a única delícia que o confeiteiro de Belo Horizonte produz para as festas de fim de ano. E os pedidos já começaram. Começando a incentivar o cliente, né? Então a gente sempre manda uma mensagem no WhatsApp com uma foto de um doce novo que vai ter. Ele não pode faltar, porque ele é o principal de todo o Natal. O cliente pode personalizar com o sabor que ele quiser, tamanho. Acaba que a gente consegue brincar bastante. Uns gostam mais doce, outros mais amargos. Outros já gostam de colocar uma fruta no meio. A gente consegue ampliar um pouco mais a visão do cliente e entregar um produto mais personalizado para eles. Olha, covardia. Meio dia e 23, a gente vê aquela imagem do panetone de leite em pó sendo cortado ali. Meu Deus do céu. Olha isso, olha essa imagem. Olha isso, gente. Olha essa imagem. Meio dia e 23, eu estou sem almoço. Olha isso. Que delícia. É de dar água na boca. Tem um pudim ali também. Ah, vocês vão ficar...